Meus amores, mais uma dica da Celina Brigadeiro. Olha, esse é meu brigadeiro de caramelo. Eu já ensinei pra vocês aí, vocês têm a receita. Olha que massa, gente, maravilhosa. Olha isso, ó. Que massa incrível, tá vendo? Essa massa, ó, super macia. E vocês têm ela aí. A dica de hoje é chocolate com caramelo, com brigadeiro caramelo. Então, vocês vão fazer uma bolinha pequena, assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E aí você vai reservar. Aí você vai fazer uma bolinha do brigadeiro de chocolate. Também, olha que brigadeiro, gente. Olha que massa. Mais incrível. Tudo isso tem aí um Celina Brigadeiro. Então, vocês vão lá também no canal do YouTube. Olha só que legal. Vai fazer a bolinha. Tem gente que pergunta, Celina, você coloca manteiga? Não coloca, gente. Mas, na massa, quando você começa a bolar ela, já fica amanteigada, ó. Coloca o seu caramelo aqui dentro e aí você vai enrolar aqui, vai embolar aqui e pronto. Gente, olha só. Você vai ter, ó, o seu brigadeiro de caramelo, de chocolate com caramelo. Olha isso. Que delícia, gente. O que você acha? Aí você joga no seu confeito de preferência e você come, tá? Ah, eu vou jogar aqui num confeito tradicional. Deixa eu ver. Vou colocar nesse aqui. No meu tradicionalzinho. Depois eu vou dar uma dentadinha nele pra ver o que acontece. Gente, eu tô ensinando vocês, dieta e reto, ó. Como fazer... Como deixar o seu brigadeiro perfeito com essa... Como chama isso aqui, né? Com essa pereirinha. Olha aqui, gente. Olha que belezinha. Olha que brigadeiro mais perfeito. Quem não quer comer um brigadeiro desse? Até eu, minha amiga. Olha, gente. Fica aí que vocês vão ver uma coisa. Hum... Gente, uma delícia. Faça agora. Façam já. Bye. Bye. Bye.